Olá Brasil, eu sou o cantor Cristiano Leves, eu sou o Luciano e eu Marção Reis. Nós estamos aqui na cidade de Lívio, Magalhães Almeida, Maranhão, fizemos um chão na praça espetacular, lotadaça praça. E aí pessoal, foi bom demais. Maravilha ver aquele pessoal todo junto ali, compartilhando a paixão, foi uma coisa maravilhosa. Cantando gravar em venta, cantando Tia Matoeira, cantando na ruta dele, cantando no hospital. É, sucesso total. É maravilhoso, eu quero agradecer a galera que compareceu lá, Magalhães Almeida. Obrigado galera. Obrigado, claro. E, feliz ano novo, feliz ano novo. E vamos aqui também deixar o nosso agradecimento ao doutor Tadeu, prefeito da cidade. Obrigado galera. E ao secretário e ao PUTREA, me falando no Vini. Um abraço para os que se inscreveram. Obrigado. E até a próxima. Obrigado.